Voltamos com o produtor quer saber que hoje recebe o presidente da Comissão Nacional de Pesca, Flávio Leme. Nós estamos falando então sobre os desafios do setor da pesca no Brasil. Como está então, Flávio, a pesca industrial hoje no Brasil e o que está prejudicando mais o setor na sua visão? Então, eu acho que nós temos que atacar os pontos nefrálgicos para o desenvolvimento da pesca. Primeiro, a questão da infraestrutura, ou seja, dos entrepostos onde nós poderíamos concentrar toda a produção de pescado. Onde nasce a atividade, as embarcações chegam do mar, assim como um volume razoável, e tem que ter um local adequado para fazer a descarga desse produto, seriam os entrepostos. Seria importante porque hoje a pesca está muito pulverizada, são muitos pontos e foge o controle, inclusive, de monitoramento e o controle higiênico sanitário. Então, começaríamos por aí. Trabalhar numa infraestrutura seria importante. Nós precisamos também de pesquisa, muita pesquisa. Hoje, as normas são editadas sem muito um estudo científico das espécies. São muito ditadas em termos de precaução. Isso tem atrapalhado muito, impedido até o desenvolvimento, investimento, às vezes, do amador, que ele fica com medo. Olha, vou trabalhar, modernizar minha embarcação, mas poderei se impedir de pescar da manhã, porque vem uma norma que vai proibir a minha captura. Então, é um ponto muito importante. Outra coisa muito importante é trabalhar também na revitalização da nossa frota. A nossa frota ainda é obsoleta, ela trabalha com pouco valor agregado. A idade média das nossas embarcações é entre 30 e 40 anos. Tem algumas exceções, mas na média, as nossas embarcações não se modernizaram. Fora o risco e a produtividade, ela reduz bastante. Exatamente. O risco de quem trabalha, a parte de habitabilidade e a deterioração do material. A gente ainda trabalha com uma matéria muito importante, mas ainda muito manipulada a bordo. Temos muitas perdas, diferentemente de outros países que têm uma pesca desenvolvida, onde o peixe chega basicamente sorrindo, feliz da vida, saudável. Nosso peixe chega em volume, ele ainda não tem uma boa classificação, uma boa separação, como deveria ser. Então, nós precisaríamos trabalhar na modernização das nossas embarcações. E por último, mas não menos importante, é a parte de qualificação de pessoal, do pescador. Nós precisamos de bons profissionais, como toda atividade necessita. Então, nós estamos perdendo, a meu ver, nesses quatro pontos que eu acho que é aí que nós devemos direcionar nossas ações, no sentido de trazer a pesca dentro da importância econômica que ela representa para o país. Uma atividade que gera só de empregos diretos na faixa de um milhão de trabalhadores. E para cada trabalhador que está diretamente envolvido, nós geramos mais quatro empregos. O gelo, os insumos, a rede de distribuição. Então, enfim, é uma atividade que a gente basicamente congrega cerca de 5 milhões de pescadores. É um número significativo. Se compararmos com outras cadeias, a gente vê que a pesca realmente é uma atividade que gera muito emprego e muita rede. Infelizmente, ainda não está muito bem organizada como deveria ser. Você colocou vários pontos, principalmente a questão de você ter aquela tranquilidade, a segurança jurídica para estar executando as tarefas. A questão da legislação ambiental também é outro peso. É outro grande peso. Hoje, inclusive, é um dos problemas que nós temos. Hoje, a gestão da pesca é a gestão compartilhada. É o Ministério da Agricultura e o Ministério do Ambiente. Agora, por exemplo, foi publicado pelo Ministério do Ambiente uma portaria 445 que elencou várias espécies vulneráveis ou ameaçadas de extinção. E que impede hoje a sua captura. O setor está reivindicando que foi uma norma editada sem a discussão efetiva, a participação efetiva do setor. Por exemplo, hoje, nós não podemos capturar chern verdadeiro, garopa, em outras espécies importantes, alguns tipos de raio, pargo, enfim. Eu acho que está faltando exatamente uma participação maior do setor, monitorado e subsidiado muito com pesquisa científica, para que dê isso que você falou, segurança jurídica, para que a gente possa investir e trabalhar na modernização das nossas embarcações. E dito que essas ações são pontuais, a CNA? Exato. Então, é isso, é uma participação da CNA, é a inserção nesses fóruns. Ontem mesmo nós participamos numa cama setorial, nós temos assento na cama setorial de pesca, que existe no âmbito do Ministério da Agricultura. Como nós tínhamos no extinto MPA, existia um conselho, nós tínhamos uma participação efetiva. Tivemos muitas ações em grupos de trabalhos, em fóruns, como hoje também estamos tendo. Então, participamos, inclusive, de ações, de sugestões, no sentido de simplificar, desburocratizar, agilizar a questão da exportação também, nós temos muitos entraves. Nós temos a experiência do dia a dia e passamos para os nossos gestores ações que devem ser feitas no sentido de efetivamente alavancar a atividade. Qual é a geração de emprego na pesca hoje no Brasil? Como eu lhe falei, hoje nós temos na faixa de direto emprego, direto 1 milhão de empregos e indiretamente na faixa de 4 milhões. Então, hoje, no total, nós estimamos na faixa de 5 milhões de empregos gerados pela atividade da pesca. E para estimular ainda mais, quais as ações concretas justamente para poder valorizar o setor, a pesca, poderia gerar ainda mais empregos? Primeiro, o que a gente pleiteia é uma boa estrutura administrativa da pesca. Pessoas efetivamente comprometidas, envolvidas com a atividade, que deem a importância, veem a pesca como atividade produtiva. A parte social é importante, ela vem junto. Mas o foco maior é encarar a produção. Então, nós precisamos de uma boa estrutura, uma boa equipe técnica no nosso novo ministério, que nós tenhamos planejamentos estratégicos de médio e longo prazo, para que a gente possa atacar esses pontos que eu elenquei anteriormente, que é infraestrutura, pesquisa, onde está inserida a estatística, frota, uma frota moderna e pessoal. Então, acho que nós teríamos que estabelecer um plano estratégico, um plano diretor, atacando esses quatro pontos que eu considero cruciais para o desenvolvimento da pesca. Agora, qual seria a estratégia para nós termos uma estatística mais completa para o setor? Nós temos alguma coisa na agricultura, isso é um primeiro levantamento em relação ao ano passado, cerca de 640 mil toneladas de produção, um aumento. Como é que faz para ter esse acompanhamento? Então, olha, essa é uma questão muito importante que você colocou. Porque a produção pesquisa é muito dinâmica, ela é contínua, então é diferente de fazer um censo, é diferente. Então, eu acho que uma boa política seria realmente estabelecer um programa de estatística e nesse programa estabelecer convênios com universidades, com prefeituras, de forma que a estatística fosse oriunda de coletas, de produtos levantados na origem, na produção. Então, nós teremos que formar um trabalho à base de convênios com universidades públicas ou até privadas, com prefeituras, e de forma que todas essas informações convergissem para o órgão hoje de gestão, que é o Ministério da Agricultura. Então, acho que seria mais ou menos esse o caminho. Um acompanhamento mais local e de perto. Exatamente, eu acho que é por aí. Porque, como eu disse, nós temos, às vezes, não podemos fazer extrapolações. Então, tem épocas que se pesca muito, tem épocas que se pesca menos. Enfim, é um acompanhamento basicamente diário, uma coleta efetivamente daquilo que é produzido. E seria muito importante também um controle de onde se produz, porque a estatística é feita onde o pescado chega. Então, por isso que eu coloquei a necessidade de nós termos entrepostos centrais onde convergissem as produções pesqueiras, de forma a gente não perder tudo aquilo que é produzido através de pontos que a gente chama intermediários. Só para dar um exemplo, no estado onde eu atuo, num levantamento feito por uma instituição de estado, nós não temos uma central, um entreposto de pesca. E essa fundação estadual levantou 220 pontos onde o pescado é descarregado. Então, você vê que é uma perda muito... Pulverizado. Totalmente pulverizado e não se sabe o que se produz. E outra coisa que eu queria também colocar, que eu acho muito importante, é a formalidade. A nossa atividade ainda atua muito na informalidade. Não tem muita visibilidade. Então, acho que é um papel que o governo tem que atuar de forma a obrigar que seja declarada a produção direitinha, obrigar o pequeno produtor a tirar a sua nota fiscal, que ele é considerado produtor rural. Então, ele tem que tirar a nota fiscal como produtor rural. Então, eu acho que isso é muito importante. Tirar, principalmente na pesca artesanal. Ela é praticamente totalmente da informalidade. Não se sabe efetivamente o que a pesca atenual produz, porque não tem esse controle. A pesca dita industrial, o problema é menos grave, porque o barco tira a nota fiscal de produtor rural, mas eu diria que também isso não atinge a totalidade das embarcações industriais. Agora, Flávio, você já é quase um resumo até do que você expôs até agora. Mas quais são as principais discussões hoje na Câmara Setorial da Pesca? Então, hoje as principais discussões são o dia a dia. Por exemplo, a questão do licenciamento das embarcações que não tem saído, porque quando migrou do Ministério da Pesca para o Ministério da Agricultura, os sistemas foram interrompidos. Tudo que estava sendo feito anteriormente passou para um novo órgão que teve que absorver. Então, nós estamos com dificuldades, por exemplo, na renovação das licenças, alguns programas que foram interrompidos, o programa de qualificação de pessoal, a questão do entreposto que nós estávamos discutindo, o aproveitamento daquilo que foi mal construído, então a recuperação desses entrepostos. A questão das normativas que precisavam ser, digamos assim, revistas, elas têm muitos nós, muitos gargalos. Então, basicamente, eu acho que hoje se faz isso, atacando esses pontos hoje que estão impedindo o dia a dia aquele trabalho normal que nós precisamos ter para depois trabalhar em planejamento de médio e longo prazo. De quanto e quanto tempo a Câmara se reúne? A Câmara, a previsão, a programação, são três reuniões anuais. Nós tivemos a primeira, esse ano teremos mais duas ainda. É o que o Ministério da Agricultura estabelece em termos de cronograma para as câmaras setoriais. São três reuniões anuais. Eu agradeço, então, a participação do presidente da Comissão Nacional de Pesca da CNA, Flávio Leme. Muito obrigado pela participação. Tenha um bom dia. Obrigado. Espero ter esclarecido muitos pontos. Um bom dia a todos e um recado. Como peixe, muito peixe que é um alimento saudável e com bastante valor proteico.